Música Olá meu povo, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Mais um programa inédito, vai ao ar todas as terças-feiras, 21 horas. E também você pode assistir ao Baião de Dois comigo e com essa coisa chamada Dadae, pelas redes sociais. Qual é o endereço, Dadae, pelas redes sociais? Você pode acompanhar a gente pelo Facebook, pelo Youtube, pode acompanhar a gente pelo Instagram. Agora o ideal é que você faça o seguinte, quer nos acompanhar? Entre no nosso site, tvplay.com.br, que lá você tem os links para assistir a gente. Inclusive pode assistir a gente ao vivo pelo próprio site. Você que tem Smart TV, pode acompanhar a gente por lá. Inclusive a repercussão está enorme, né? É, você está dizendo, né? E também você pode assistir, vai no Youtube, vai direto no Youtube, coloca lá. TVI Baião de Dois. Já entra direto nos programas que aconteceram. A TVI tem muita coisa, tem muitos canais. Desculpa a TVI, essa nova emissora. A gente se renova, a gente é fênix. A gente se renova todo ano, todo momento e vem coisa nova por aí, viu? A gente tem agora Kenji pensando a mil, porque eu nunca vi uma pessoa pensar tanta coisa. Só ele para te suportar e me pedir paciência para não dar um tiro na sua cara. Você é radical. Você está assistindo a gente como? Está fumando um cigarrinho? De que? Maconha? Não pode. Adoro a maconhazinha. Pois é, o tema de hoje vai falar sobre isso. Os maconheiros e aqueles que preservam a família. Oh! Eu quero tomar uma barrufada e dar uma barrufada na sua cara. Em nome desse tema que é tão polêmico, a gente vai discutir aqui com a seriedade de sempre, mas com a descontração que nos é peculiar. A maconha é e sempre será, na minha cabeça, tema polêmico. Nos países que liberaram, a maconha parece que está resolvida, mas não, 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 não. Preconceito não se acaba assim tão fácil. O que há em torno da maconha é muito preconceito, muito misticismo, uma série de ideias equivocadas de um lado, equivocadas do outro. Mas a gente precisa ponderar. É óbvio que um país que ainda passa fome não pode parar o Congresso Nacional para discutir o direito de alguém fumar ou não maconha. Quem disse? É a minha opinião. Quem está dizendo sou eu. Mas, por outro lado, também a gente não pode se silenciar diante da discussão. Os jovens fumam maconha. Adultos fumam maconha. A maconha é uma realidade. Não adianta entender que a proibição legal, por si só, elimina a maconha da nossa sociedade. Ela está aí e de maneira hipócrita, silenciosa e cínica, a gente finge que proibir é evitar. Na verdade, é preciso discutir se a descriminalização pode significar um avanço nesse combate ao vício. Porque não é o problema da maconha. A gente bebe e bebe socialmente no meio da rua e parece ser chique beber. Tem até status social para algumas bebidas. Há cigarro matando pessoas e só agora parece que a sociedade entende que é preciso fazer campanha. Então, gastamos milhões para poder liberar o cigarro e agora gastamos bilhões para fazer campanha contra o cigarro. Eu acho que a decisão de se drogar ou não deve ser do indivíduo e ele tem que ser responsável por essa atitude. É óbvio que minha opinião é contrária à de quem? Dele ou maconheiro? Não é que eu seja maconheiro. Ele sabe que eu não sou maconheiro. Mas parece. Mas todos nós somos drogados nesse país. Porque somos drogados pela hipocrisia. Somos drogados pela maledicência. Somos viciados no fingimento. Somos viciados nessa safatagem de fazer as coisas escondidas e de não tratar de assuntos sérios e de assuntos polêmicos com seriedade. Aqui, a gente não tem costume de tratar da questão da legalização do aborto ou da questão do aborto. Aqui a gente não tem costume de tratar de assuntos como prostituição. Aqui não temos costume de tratar da questão da legalização ou não da maconha. Porque é uma droga ilícita. E tantas drogas lícitas são vendidas a céu aberto. Remédios psicotrópicos. São drogas. Ah, mas é lícita. Bebida mata milhões de pessoas anualmente. Ah, mas pode. Cigarro mata milhões de pessoas no mundo inteiro. Ah, mas pode. Por quê? O governo ganha milhões de impostos em cima desses produtos. E por que não legalizar a maconha? Por que não se abriu uma discussão em nome da legalização da maconha para fins terapêuticos e, além disso, para fins de usos particulares, de uso próprio, dentro de casa, com seu marido, com sua mulher, com seu filho, acima de 18 anos, né? Porque menor, não tem escolha e poder de decisão. Mas que esse assunto tem que ser discutido, sim. Agora, como o meu amigo diz que o maconheiro pensa sempre contra ele, e penso mesmo porque esses assuntos têm que ser discutidos, não no pensamento religioso, não no pensamento do preconceito religioso, do preconceito cultural. Porque eu acredito que o que tem que ser resolvido, que a droga, a maconha, é motivo de saúde pública. E saúde pública não tem que ser discutida... Mas, Jair, eu vou dizer a você... Sobre a éstese do cunho religioso. Não, mas eu vou dizer a você. Não é... Não, você não vai examinar. Não tem nada de cunho religioso aí. Não, não tem, não. Não, não tem. O que é que a... Tá bom, não tem. Não tem. A bancada religiosa... Eu tô falando de mim. Tá, fala. Eu não posso falar sobre a opinião dos outros. A bancada religiosa, lógico, é religioso. Agora, eu estou dizendo aqui, de outro ponto de vista. É óbvio que do ponto de vista terapêutico, inclusive, já está liberado. Mas a substância... Eu conheço, inclusive, uma amiga minha que está tratando o filho dela agora com essa substância. Há um medicamento, esse medicamento já está liberado no Brasil para importação. Não é possível fabricar porque a gente não pode cultivar. Mas já está liberado lá. Então, a gente está falando da liberação para uso de entretenimento. Eu quero fumar. A minha pergunta é, me dá uma razão para que eu diga aqui que a maconha deve ser liberada no Brasil. Um motivo. Porque assim, se você me disser que é imposto, então vamos liberar o crack, a cocaína, para ter imposto. Não pode ser imposto. É um argumento pequenino, né? Não, eu não vou dar motivo nenhum para você. Eu vou dizer o que eu penso. Mas me diga uma razão. E que bom que vivemos num país democrático e que a gente não tem que convencer o outro do seu pensamento. Então, mas me diga um motivo do seu pensamento. Eu vou dizer o que eu penso. Sim. São meus motivos. Quais são os seus? Olha, pesquisas apontam que pessoas idiotas acham que a maconha é porta de entrada para o consumo de outras drogas. As pesquisas afirmam o contrário. Qual é o instituto de pesquisa? Qual é o instituto de pesquisa? Me dê aí esse telefone aí, por favor, para pegar aqui no Google. Enquanto ele pesquisa no Google o oráculo pós-moderno, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar de dado. Não é só a maconha que é porta de entrada para outra droga, não. A vida é porta de entrada para a droga. Então, é óbvio que não é a maconha a responsável por outra droga. O cigarro leva a outra droga. A bebida leva a outras drogas. Uma série de fatores pessoais levam ao consumo de drogas. O que a gente está dizendo é a liberação da maconha. Fabricação, consumo e não a descriminalização. Porque, veja, descriminalizar é diferente de legalizar. Para você entender isso, fica aí. Mas vamos para o intervalo e a gente volta com ele cheio de rancor e eu na paz. A gente está voltando aqui do intervalo porque ele, defensor da maconha, inclusive dados de pesquisas que ele gosta tanto, dizem que o consumo de maconha mata neurônio, causa esquecimento. Ele, curiosamente, esqueceu a pesquisa que ele falou antes da gente ir para o intervalo. Enquanto ele lembra ali no Google, faz favor, vem cá comigo aqui que eu quero falar com você diretamente. A maconha não é um problema. O problema é o que está no entorno dela. Então, nós temos fatores N, como um tráfico que se estabelece no entorno e um crime organizado que se articula em torno dessa droga. Essa droga é a ponta de um iceberg. Olha se não for um pedaço da neve. Porque, na verdade, o que está no bolso da questão são outras drogas. Eu não sou contra o usuário. Então, eu acho que descriminalizar, como a gente falou no bloco anterior, é você tratar o usuário de um jeito, o traficante de outro. Isso sim. É você tratar, por exemplo, a pessoa que consome por N razões de uma maneira e evitar, por exemplo, a criminalização desse usuário. Aí eu tenho uma coisa que eu até concordo. É óbvio que agora, depois da minha fala, Jair Luton Alves vai vir com o Google para lhe detonar. E aí É óbvio que agora, depois da minha fala, Jair Luton Alves vai vir com o Google para lhe detonar. Jair Luton Alves vai vir com o Google para lhe detonar. Jair Luton Alves vai vir com o Google para lhe detonar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto